A conferência de imprensa foi no Laixne Família Macain Sanuluné, decidiu se ela sai Rússia e Sirene Relafatim. O governo foi indemnização de Rijun Sanuludet. Também a comunidade de Sirene, Rai não pertence para a Sirene Privado. Nune, indemnização de Rijun Sanul, a suficiente para a Sirene Atuhola Rai, inclui a Rifali Sirene Uma. Secretário de Estado Terras no Propriedades, Mário Siménez Ateten, Família Balun, Simona, indemnização no Balun Maxidau. Também considera Sirene Rai Privado. Mas, em termos de certificado comprovativo, não apresenta o que se comunidade ocupante, não é? Balun usa tipo certificado indonesianiano, o direito de uso no português, o direito de renda. Também o governo se usa a Lei Número Tolo para Rijunrua Rito, onde a definição de titularidade é a Lei Número 1 para Rijunrua Tolo, inclui a resolução do governo Número Anulo para Rijunrua Sanuludet, não é que o Estado usa a Rijunrua indemnização. A indemnização usa as regras, a indemnização não é uma coisa. Como não é, a cara da indemnização não é, tu iria ser a cara que não é a pele. O Estado não é, não é, não é, custo, é que é determinado que é a plataforma, por exemplo, a gente não é a caro, a gente não é a caro, não é a caro, a gente também vai falar, a gente não é uma parte, Os comprovativos e o território de Siraela não estão em sala, mas apresenta vários documentos. Existem tipos de documentos que saem. Por exemplo, usam alvara, usam indoneses de certificado de direito de uso, usam direito de uso fruto, usam direito de renda, e não estão em sala clássica. Antes do Ministério da Justiça, saiu uma notificação da família que se mandou na indemnização do Rio Sanulo, que se referiu ao Ramamuk. Mas a comunidade do Ramamuk Sanulo se cumpre e não se coopera ao Estado, que se torne ao Ramamuk. O governo se resolve no Estatuto Reinebe. Almeida dos Santos, Jacinto Fuka. Se amém.